A CIDADE NO BRASIL 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 Nós sabemos que é o bem e o bem. Nós escrevamos suas palavras. Não esqueçam, não conheçam ou não esqueçam de saber que nos zumbres nos dizemos, nos dizemos, nos dizemos, nos pensamos, nos dizemos, nos zumbres há vida e a morte. O que você fala, o que eu lhe darei. É isso aqui, nos dizemos. e você vai ver o sistema de interessem de interessem. Então, Tadco, o Nego, você fez tudo. E quando nós somos Jesus, um corpo, um corpo, um corpo, um outro. Então, nós somos um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo. Na verdade, eu vou dizer, Marcos 15, e eu vou dizer, que você está em um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo. e a força de todos os que são fechados, que são fechados no coração, que vão dizer, Jesus, desculpe-me, Jesus, desculpe-me do meu coração, Deus, desculpe-me, 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 não desculpe-me. Jesus não lhe diz nenhuma peça na terra em seu nome, nenhuma peça. Ele não faz nenhuma coisa em seu nome, Não faz nenhuma coisa em seu nome, não faz nenhuma coisa em seus nome sim. Jesus nos dá um trajeitamento para que nós faremos, nós cuidamos para fazer, para fazer, para fazer, para-lizarmos nós, para nós nos BS dividemos t perspective de um ponto de marav sonstira, nós nos ouvimos para Jesus como é o dureza de nominação, ou seja, se esconde-me, se esconde-me, não nos ouvimos, não nos se acupramos nos desculpe-me, não fazia nada. Então, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, não na riqueza, como aqui, naquela rua. Ele diz, ele diz, que a gente nos sentia, ,,se me diz, ,,semos, ,,Jolanda, ,,Jolanda", ,,Eco, ,,Eco, ,,Se Guplaça, ,,Eco, ,,Eco, ,, schools, ,,Eco, ,,Neco, ,,Eco, 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 . ,,Eco, 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 Drvota não se expressa, o que se expressa, o que se expressa, o que se expressa. Mas deve-se aprender a se expressa. E o que se expressa em espírito do Senhor Jesus Cristo. Eu vou destruir o Bíblio que é o Senhor Fr. Lander, diz o que ele diz, que não se revela o que ele diz, que não se expressa o Senhor Jesus Cristo. Salva-te, Senhor Jesus Cristo. Hoje o dia se torna o trabalho de Marcos XV, os senhores, os senhores e os senhores, os senhores, todos os que sabem o livro. Hoje todos os políticos e os partidos, 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 os partidos. Os partidos e o predado na Pilata e eles não supram. Eles predemem um outro para terminar a trabalho. É uma vez um caso que nossa cuna pediu a terra terra até os filhos de Mássos Tesp, e depois a morreu de raça. Entende? Os evreis dizem isso. Eles não moram de matar um homem, os pediu a Pilata, a Pilata pediu a Pilata, Jesus, você é o judeiro, o judeiro, o judeiro na um lugar, quando eu perdi, eu escrevi o judeiro na ele, e os judeiros disseram, nós não temos outro judeiro, além do Cesar, isso é o pecado dos judeiros, nós nos preocupamos com os judeiros, e os judeiros que têm um salão de Deus, uma satã sinagoga, os judeiros que dizem que se judeiros nese. E hoje os judeiros dizem que o judeiro faz idolos com o Jérusalim, como um forte de verdadeira, sim, mas se lembra do idolo, e o judeiro, o judeiro, o judeiro na judeiro não se resta os judeiros, você que você que o judeiros, Jérusalim, o judeiro, os judeiros, o judeiro, o judeiro, o judeiro, o judeiro, o judeiro, e o judeiro dizem que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, quem você quer dizer é você que diz você, ele não me dizem que dizem, quem que dizem que dizem, você lude, você terá sido unda-lю, e os criadores Bolsonaro救am-me a многão. Quem te permiterdação privada eles chamados, quem se retém Jesus te dizem que ela é conhecida e Hank. Nós nos lembramos, nós nos lembramos, todas as coisas que você vai dar mais vida. Sola Scriptura, apenas a palavra. Não é a palavra, você precisa de Deus e a vida de Jesus. Sem palavra, a palavra, é morta e morta. Sola Scriptura, você vai ouvir a palavra, não vai dar mais, disse Jesus. Agora, eu darei a vida mais, não vai dar mais, não vai dar mais. A principal pergunta sobre como se vai para Jesus. Isso não vai entender como se vai para Jesus. Quando eu vejo uma citação na palavra, o que eu vou dizer sobre denomínios que se preocupam sobre a cultura macedônica, sobre o Neolítico e Antíquia, trazendo ao cristianismo. Como se lutar com eles. Vocês estão chegando aqui, na verdadeiro nível, na verdadeiro ouvido, vocês fizeram uma citação, por exemplo. Você fizeram uma citação, por exemplo. Você fizeram uma citação, para Jesus vender e comprar. Os outros são cães, cães, que o que eles deram, o que eles deram. É metaforicamente. O que você diz para aqueles que citam a palavra? Essa escritura não é assim, não é apenas a palavra. O que a palavra é destruída. Aqui é apenas a amor de Jesus. A luta é a liberdade de Jesus. A luta é liberdade de Jesus. A conhecimento na vida é a liberdade de Jesus. A luta é liberdade de Jesus. A luta é o que é Jesus e o Deus do céu. Dado para Jesus, desde o Senhor, está se levantando a Cristo? Para Jesus Cristo? O que você é levantado? Como é levantado a Cristo? É principalmente perguntar. Pernas das pessoas, como é levantado a Cristo? Quem dizem? Estou levantado em Jesus? Da, as levantado aos de Deus. A�ta, a um docentagem, a um docentagem, a palavra, a uma das pessoas, quer dizer que você tem que dizer, cokes, uma mulher, eu te pedo, perdoe-se, perdoe-se, não é você que você quer, não é você que você quer, Jesus, eu vou te dar de leitura, a dor na nossa missão que você vai te dar, não se engano, não se engano, a dor, a dor na nossa missão que você vai te dar, nós vamos te dar de leitura, de siar, de siar, de siar. De siar, de siar, Peter dizia que isso não se acontece. Jesus dizia que isso não se acontece. Peter dizia que isso não se acontece. Jesus dizia, ele vai do ninho, Satan, por que você pensa sobre o que é humano? Você descula o que é humano, você pensa sobre o que é humano, mas não do que é de Deus. Então, isso é satãs. que me que você tem deslizade, não é deslizade, você ainda é um corpo. O corpo humano não entende. O Senhor Jesus Cristo, os primeiros que sabem o texto, quem citam o texto, que se dividiram depois de citações, os denomíniosos são citados na texto. No corpo, não no espírito, porque a igreja é uma igreja e a igreja. Jesus não julgou, eles julgou. Que mentira? Jesus lhe amou todos. Jesus lhe amou com os pecadores, com os pecadores. Jesus era o Senhor. Ele não citou a palavra. Só com satanata, quando se responde, quando lhe disse que o homem não se alimenta só de letra. Aqui, com todos os pecadores, com todos os pecadores que surgiu. Pensem, desde os pecadores de Deus. Não, desde os pecadores de Deus. Desde os pecadores de Deus. Para sair de Deus, você precisa de Jesus. Para descer 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 de Deus. Para descer de Jesus. Para descer de Deus. Não é você aproveitar. Para descer de Jesus. Para descer de nomeação. Você sabe a palavra. Você não sabe nada, você é como a terra em que é um duvão, um duvão, um duvão. Para deixar sua alma, você pode se movimentar, você pode se movimentar. Então, a terra, a terra, os livros, os filhos não se movimentam, os livros se movimentam. Por instintos, pelo corpo, o homem não precisa ser vivo, ele precisa se movimentar, para ser levado pelo Espírito, para ser levado pelo Espírito, para ser levado pelo Espírito. Você tem que se levantar em frente a Jesus, e aí você vai saber que você é o Senhor, você é um dia para ser desculado, para o usual necessário. Eu te amo, Senhor Jesus Cristo, em nome do Espírito de Jesus Cristo, eu te amo todo o bíblico, todo o rosto, todo o mitologia que é dada, todo o colômbio para o templo, na terra de Deus, que não dá para lá. Eu te amo, Senhor Jesus Cristo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo! Você tem uma mitologia. Hoje eu vou ver no luto! Eu vou dizer que é uma mitologia que é uma mitologia que é uma mitologia. Isso é uma palavra, eu te amo, e eu acredito em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te amo, pelo que eu vou te amo, Jesus, você me o te amo. Você comece, você me eu. Você me formou, me saiba isso, me ajuda, eu te amo, me estou incidum que eu me disser, e se derrubar essa dor, se derrubar o lugar onde está. Jesus, vem e me ajuda e me diz o que eu faço, como eu me desculpe, e depois, me desculpe e espera para levar o Senhor para o nosso Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus Cristo. O cristianismo não é citador na palavra, de sua nome, de sua alma, de citadas iguais, de comunidades, de sua alquilidade, de seus alquilhos ninos. Pilat paga para o seu nome, sim. Onde a Deus aceitá? Dias, quantos te abrisar, os preços, os preços que a gente conhece... Enquilus não aceitá. Onde a Deus aceitá si Deus aceitá. Então, Pilat se você exigou. Você sabe, houve isto uma vez que�ou algo, Eu morro. Eu morro. Quando se ocorre, eu me encerro. Eu me encerro. Eu morro. Eu não consigo sentir a palavra do Senhor que dizer. Eu não consigo dizer. Para eles me pesquisarem. Eu não consigo ouvir um pouco de Deus. Eu me encerro. Eu me encerro. Eu não me respondi. Eu me encerro. Eu lido um outro cantor. e se sentiu como a silla de Deus e se sentiu. E depois, se sentiu, não se esqueça de você. Aqui, o que me fazia. Jesus disse, eu não se esqueça de você. O que me fazia. Você conhece-se hoje um cristiano, um determinante que se esqueça não de você. Aqui, o que me fazia. Eles fazem coisas de você. Eles fazem coisas de você, não de Jesus. Eles não se levam, eles fazem algo e depois eles falam. Não, não tem que fazer nada, eles vão esperar. Dode que ele não me diz o que eu falo. Principalmente com os zboros, porque eles vão ter vida e morte. O que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, com o que eu falo. Com o que eu falo, com o que eu falo. O que eu falo, com o que eu falo. Isso é o mesmo que você se faz. Você, então, se tornou consciência de que você não pode sair do caminho na oto, na oto, na oto, na oto, na oto. Por isso, o nosso filho, o nosso filho, o seu 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 filho e o seu filho se encarar de Deus, para nos mostrar como é que precisamos que nos amamos, como precisamos voltar à oato, tudo isso que precisamos é o teu filho. tudo isso que precisamos é o teu filho. Podemos voltar ao oato nao teu filho, para podemos ser filho da oto, tanto, nosso filho e op Ai que é o que é o meu filho, para nos tornamos ao oto nico, E aí que nós sabemos o Pismo. É difícil de saber isso. Nós sabemos o Pismo, e nós sabemos o Pismo, que Deus é a vida. Deus é a vida. Ele é a vida. Nós estamos a vida para Deus, não só para Deus, para Deus. E quando você não tem a vida, eu acho que você não tem a vida. A quantos cristianos têm a vida? Veja, veja, os primeiros cristianos têm a vida. Vocês, hoje, têm a vida com o que citam e não tem a vida. Mas ele não responde nada. Ele não tem a vida agora. Pilate ainda perguntando, dizem que não responde nada. Olhe como eles respondem, mas Jesus não responde nada. Então, Pilate se preocupa. Quando eu falo, em um momento, em um momento, quando o mundo, sem razão, o sombra, 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 o sombra do sombra, o sombra, o sombra, o sombra, o sombra, o sombra, o sombra, os fariseis, os que como assumem o sombra... ospilotam... citaram, mas não se expõem. E o que não se expõem? Para lutar com o seu próximo como se você, como eu, disse Jesus, me envolveu. Você tem uma nova categoria. Para saber como é Jesus, para se voltar para o Senhor, você precisa lutar como ele lutar, como eu, me envolveu. Isso é o assunto. Então, o que é surgido do coração do homem, eu aposto, estou lutar como podreta. O que é existido de pessoa, o que é surgido de pessoa... Marcos 7.20. Que é o que é, a que é, do corpo que é que é? O que é? Ves, se veja por Jesus, no que é que você não lutar, não lutar. Blud de sobre isso, oide-se, 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 oide-se. Me берas lutar de Bota, porque o Dota de Bota, você deve dar uma boa especialmente assim, você não se derrata em seu nome, deslubra, louca, deslubre, deslubre, bocad irregularidade, orgulhão, eu sei se sabe-o, sinza, ericão, tudo isso é o malo que você não se torna, de srcetho de manhã. Mas o que é com o homem? Aqui, se pisa, que há dois tipos de manhã, os meninos de manhã, os meninos de manhã, e os meninos de manhã que os meninos de manhã, então, os meninos de manhã, os meninos de manhã, os meninos de manhã, quem não ouviu o palavra. O seu filho é o filho. É o filho na liga. Você pode ver como liga existe aqui. Na Makedonquia poluostrovia. Hoje eu vou usar o Balcão. Todo contra todo. Liga. 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 Cain. Liga. Liga. Esferos e Silco. Cansos Satanos. Vocês vão ser como osaux. Vocês vão ser como osaux. E vai ser alguém? � goal fa na tire. A Jesus não como mais meditthrop. Adeus imagem euros é para o público. Para sair do The theater. Prec sheep веч litigã. Mas do blindir de Jesus. Paraampsicolog 공it figura. Nós é o Mocniot-Bog, Otec, Isus, o que o prebiova o Duh, o Pelo de Sete, Isus, e o que ninguém se desvoreceu. Ele, o Duh, o nosso Otec, se desvoreceu de nós. E na qualquer páscoira, o que ele se desvoreceu um juizador, quem vai ser desvorecer? Pilar na evreira. Hava alguém que o nomeava Baraba, Baraba, hoje nós vamos ter o juizador, Baraba, alguém que era um juizador, E no etro alemão, o toyão em grandes escer um juizador, quem nasce. Essa é o cita Que ela se desvoreceu. Nada que isto se desvoreceu beforeg, noestá se descanvas beforeg, não há citamentos, não há delas, não há delas de citação na determinadas denomínas, na determinadas pessoas, por isso, por ação, se torne a Deus e isso vai te dar com Jesus Cristo, com Jesus Cristo, com Deus, e você vai te dar, se torne a Deus e te dá, caisALK não há conhecimento mais, na Senhor Deus missionário, tinha um lugar quando perseguindo, Que paghate kako sekoi knes Isus que sudi nasite Sej, que me treba E tvojata pregatka Prosti mi hoje o que crees Precente e preneboto Tudo que me precisa é tua abrigada. Próximo o que eu grisei para ti e para ti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL